Música Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vítio, seu melhor amigo E hoje, hoje é a segunda temporada da nossa série Jogando Brawl Stars Vou jogar aqui o combate solitário E vamos lá Ai gente, também eu ganhei o acessório do Corvo A Debra, Debra Sim, digo aqui machinho Vou pegar aqui Não, não Não, não Rico Rico, podre de rico Não é o rico normal Menos, não tem ninguém nas caixas Caixas, casa e grama Não, não tem ninguém nas caixas Não, não tem ninguém nas caixas Não, não tem ninguém nas caixas Não tem ninguém nas caixas E me entreguei Morri Oito troféus Vença três partidas Vença cinco partidas com a Pan Mais uma Vamos lá Mais uma, mais uma, mais uma Outro Dynamike Mais um Dynamike Esse tem o poder de estrela Ah, o Papai Mike Acho que eu vou morrer A skin de Natal do Papai Mike Eu tenho a skin também Ah, o Gale Ah, o Mortis Melhor aqui Aqui um Power Cup Conqueror Ah, o Portis E só sobrou esses dois Dynamax E a gente morri Seis troféus Vou ter aqui a missão Copa Bom gente O vídeo vai ficar por aqui Gente Dá like Se inscrevam Ative o sin da notificação E tchau Fiquem com Deus Tchau tchau Sigam meus bons Tchau 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 Tchau